A gente agora vai entrar no que a gente chama de remédios constitucionais, em sua maioria não sei. O que são remédios constitucionais? São parte da Constituição, são instrumentos da Constituição que eles visam, como qualquer remédio, corrigir um problema. O remédio corrige uma doença? O remédio constitucional corrige um problema que acontece na sociedade, que é a condição que usa de proteger. Porque o mais clássico deles é o habeas corpus, que é o que a gente mais vai ver. O que é o habeas corpus? É um instrumento jurídico que os advogados utilizam, que a legislação permite, que seja utilizado no Brasil quando uma pessoa é presa, ou quando uma pessoa tem a sua liberdade ameaçada ou cerceada. Então assim, você sabe que você vai ser preso. Você pode enfrentar um habeas corpus preventivo? Sim. Porque quando você for preso, você vai ser solto. Não é que você vai ser solto, você vai ficar com a sua liberdade garantida. Então o habeas corpus é essa característica. O outro clássico que a gente vai ver é o que vai chamar habeas datas. A gente vai ver um também chamado mandato de segurança, que é um que a gente utiliza quando o que está em jogo é um direito que não é reclamado pelo habeas corpus nem pelo habeas datas. Então se é algum direito, nenhum dos dois corpus entra com o mandato de segurança. Tem também o que a gente chama de mandato de inscrição, que é quando você precisa que o poder público faça alguma coisa. A gente vai ver esses instrumentos agora. Então assim, inicialmente de cara, fica com essa ideia de remédios. Beleza? Eles existem no Brasil, assim, virou país independente. Então assim, desde que o Brasil começou a ter constituição, os remédios começaram a ser necessários. Especialmente o habeas corpus, é o mais clássico deles. Então, por exemplo, na época de Dom Pedro, tinha habeas corpus? Tinha habeas corpus. Ele foi orientado no Brasil. E ele estava sendo mais utilizado por quê? Como prova para a segurança pública, você tem questão da prisão, tem questão da soltura do cara. Muitas das solturas acontecem por meio do habeas corpus. Porque, essencialmente, a gente viu, a regra é você garantir a liberdade do indivíduo. Então, por mais que a gente tenha essa coisa de prender que o cara tem que ser preso, a regra é que o cara seja solto, seja por confiança, seja porque o cara não tem prova suficiente para manter o peso, ou mesmo porque o cara tem garantido pela justiça, seguindo a legislação, que ele precisa aguardar o julgamento dele em liberdade, coisa nesse sentido. Poxa, vamos supor que uma determinada pessoa seja presa em flagrante porque você achou que alguém roubou e ele correu. O cara vai ficar preso até chegar ao julgamento? O único que vai demorar um, dois, três meses. A legislação já garante com o direito de garantia fundamental do cara a liberdade. Ah, mas não tem como... Está tudo indicando para o cara é culpado, para o cara é reincidente, blá, blá, blá. Poxa, mas, de repente, nesse caso, o habeas corpus garante que ele responda em liberdade porque vai demorar três meses, qual aquilo foi ele que cometeu o crime? O cara, pelo menos três meses dentro dele de preso, vai ter que reparar. Então, assim, a ideia, basicamente, é evitar que erros venham a acontecer. Beleza? Então, vamos lá. O que diz a nossa Constituição no 68? O texto é o seguinte. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O primeiro que a gente vai ver é o instrumento conhecido como habeas corpus. Esse instrumento, galera, vai ligar a ideia de você manter o corpo aberto, o corpo livre. Beleza? Então, assim, o que o habeas corpus vai cuidar? O objeto dele maior vai ser a noção de liberdade. Então, qualquer questão que eu vou falar sobre a liberdade da pessoa, liberdade, a gente vai associar à ideia do habeas corpus. Especificamente, a liberdade que ele se intere é a liberdade de locomoção. Ou seja, ir e vir. Beleza? Isso que ele está avisando garantir. Não é só quem tiver com a liberdade restrita, tá? Então, assim, é quem tenha perdido a liberdade ou esteja tendo a sua liberdade ameaçada. Ou, como a gente pode botar aqui com o baratelo que está na Constituição, é que alguém, sempre que alguém sofrer, ou seja, for prejudicado ou ache ameaçado de sofrer. Ou seja, a liberdade de locomoção, ela pode estar, digamos assim, restrita ou achar que ela será restringida. Tranquilo? Então, assim, você tem o habeas corpus sofrer a restritação de liberdade ou o habeas corpus preventivo, que é quando você acha que vai ter a sua liberdade restrita. Que liberdade é essa? De locomoção. Beleza? Em qualquer caso, você vai ter o habeas corpus sendo enfrentado? Não. Só em caso de ilegalidade ou abuso de perda. Então, assim, se você tem a sua liberdade de locomoção restrita por motivos ilegais, o habeas corpus pode ter sido enfrentado. O cara pode até pedir o habeas corpus por você. Porém, não vai ser feito, porque não houve ilegalidade. Se não houve ilegalidade nem abuso de poder, o habeas corpus não tem por que ser aceito. Você pode pedir, mas ele não vai ser aceito. Agora, se você pede, justificando que tem ilegalidade, que é comprovado que tem ilegalidade, não tem abuso de poder, mano, tranquilo, a liberdade está garantida. O próximo, a gente vai olhar com calma, é o 69º, o inciso do habeas dado. Beleza? Conceder-se a habeas dados para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do IP-Trans com instante de registros ou banco de dados, unidades governamentais ou de caráter público. ou para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, vamos lá. De cara, o habeas dado já está ligado à noção de informação. Beleza? Que é a pessoa, né, o cara que está perguntando aqui nesse caso. Essa informação pessoal, ela vai ser disponibilizada ou ela precisa ser corrigida. Onde essa informação pessoal, ela tem que estar? Em banco público. Conceder-se a habeas dados para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do IP-Trans. Pessoa do IP-Trans é quando o cara busca informação sobre ele, informação dele, tá? Então, é a noção de informação pessoal. É esse negócio aqui. Constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Por quê? Você tem esses dados sendo disponibilizados em situações em que o Estado está atuando. Em que o Estado está atuando ou que é uma atividade de interesse público. Tranquilo? Não precisa ser só 100% coisa pública. Ou para a rectificação de dados quando não se preferiu fazê-lo por processo. Sigilou, judicial ou administrativo. Que é basicamente o seguinte. Poxa, meu nome está escrito errado. Preciso corrigir meu nome. Ou o nome do meu pai apareceu agora. Vou dizer nesse sentido. Vai fazer de boa? Vou. Fique corrigido, tá tranquilo. Ah, não vai fazer? Então vai para um processo. Que pode ser judicial, se eu for para a justiça comum. Ou administrativo, se for dentro da própria administração. Tranquilo? Mas independente desse processo, vai ser sigiloso. Por que ele vai ser sigiloso? Porque é informação pessoal. Tranquilo? Coisa pessoal ocorre concedido de justiça. Então assim, isso é basicamente uma data de dados. Tranquilo? A vez corre, liberdade de informação. A data de dados, informação. Essencialmente pessoal. Ela vai ser disponibilizada para o cara ou vai ser corrigida. Tá? Onde as informações estão? Banco de dados públicos. Tanto o habeas corpus, quanto o habeas corpus, eles são gratuitos. Beleza? Então aqui. A gratuidade, ela vai se estrear todos esses bagulhos? Não. Então a gente já precisa ter isso em mente. Que esses dois vão ter os institutos da gratuidade. Só que assim, essa questão de gratuidade, a gente já pode estender quando for necessário para o exercício da cidadania. Como assim? Poxa, você tem garantido como gratuito qualquer tipo de acesso a coisa pública que seria necessário para você ter o exercício da sua cidadania. Vou dar um exemplo muito prático. Vamos supor, galera, pegar alguma documentação de um álbum público. O álbum público que traz a norma de cobrar para você ter aquela documentação. Mas eles cobram um valor. Normalmente está direcionado a cobrir o gasto, que é imprimir o papel para você. Se você não puder pagar esse valor, você vai ficar sem acesso, vai ficar sem o documento? Pensa na identidade. No RG. No RG é segunda via, a gente precisa pagar um valor, uma taxa. Se você não puder pagar essa taxa, você vai ficar sem identidade? Não. Por quê? A identidade é essencial para o exercício da sua cidadania. O que for funcionário essencial para a sua cidadania vai ser gratuito. O habeas corpus para os pedaços é que você vai usar eles independente de qualquer cenário de forma gratuita. Outras coisas que sejam necessárias para o exercício da cidadania, para você viver o seu dia a dia, que o poder público te conceda, te entrega um documento, por exemplo, e ela também vai entrar na lógica de gratuidade. Uma exceção interessante que a construção faz isso. Os dois documentos básicos que a gente precisa ter na nossa vida vão ser, vocês se dão de nascimento, vocês se dão de óbito, porque você precisa nascer e precisam morrer. Então tem que se garantir que você nasce e que você morra. Olha o que a Constituição fala sobre isso, para a gente, sobre esses dois documentos de especial. Preciso de 66 o seguinte, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e o registro de óbito. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, eu digo para você que qualquer ato, qualquer documento necessário para o exercício da cidadania, ele vai ser gratuito. Te enfatizo com a prescópia, na verdade, eles são gratuitos porque eles são insinceres para o exercício da sua cidadania, tranquilo? Mas, eu digo que essa questão de documento, em princípio, eu vou garantir a gratuidade para que a cidadania seja direcida só para quem é pobre. Quem não for pobre, em alguns casos, vai pagar taxas, tranquilo? Então, assim, se a gente pegar dentro dessa lógica, a gente tem, para que a cidadania é a gratuidade, a certidão de nascimento de óbito. Elas entram nesse combo aqui. Mas, eu só vou entrar nesse combo aqui, galera, para quem é pobre. A condição está dizendo o seguinte, olha, esses dois institutos aqui de remédios condicionais são muito importantes, por isso que eles já são gratuitos, independente de você precisar ou não, são de graça. Aliás, eu digo mais, ele vai ser gratuito tudo o que for necessário para você cidadania. Uma coisa importante para você ser cidadão, essa é a de não nascimento. E é de óbito como você se for. Essas duas aqui, eu também vou garantir a gratuidade, mas não para todo mundo. Só para os que forem reconhecidamente pobres, na forma da lei. E aí vai estar ligado à questão de renda. Então, se você chegar e falar, não posso pagar, hoje em dia eu tenho um Cade único, que garante a minha condição de pobreza, digamos assim, eu tenho gratuito isso aqui. Não só isso aqui, várias outras coisas acabam sendo gratuitas. Por exemplo, algumas pessoas conseguem isenção de cursos públicos, porque entende-se que o trabalho é uma função, o trabalho público é uma coisa que você saca para a sua vida, para a sua vida do cidadão. Então, aí é gratuito a inscrição. Não é gratuito você passar na prova, aí é outra história. Mas se inscrever, está tranquilo. Então, quando vocês veem, principalmente essa parte aqui, que alguém chegar e falar assim, ah, mas dependendo do cenário, o cara pode ter a gratuidade garantida? Pode. Se o cenário for essencial, a mensura da cidadania dele, por que não?